E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco enxadrístico E no vídeo de hoje, sim, seguimos na cobertura desse super evento esportivo O Rio Tias Open 2022 Um aberto que está disponibilizando nove vagas para o Campeonato Brasileiro Absoluto E os jogadores estão por ali, se degladiando para chegar nessa conquista Agora, a partida que eu vou trazer hoje para vocês aconteceu ontem, na segunda rodada Parou o Brasil na noite de ontem, acompanhando o tabuleiro número um Onde tínhamos o confronto entre a WCM, Vanessa Gazola, contra o grande mestre Krikor Mectaria Uma partida daquelas, uma verdadeira guerra dentro das 64 casas, como vocês vão ver No final dessa análise, eu vou trazer para vocês também a precisão da partida A tabela atualizada de classificação e o emparceramento da terceira rodada que acontece hoje Às 13h30, então prepara o teu coração, prepara a pipoca e vamos a esta luta que tivemos aqui agora Então pessoal, aqui estamos nós E de brancas está ela, Vanessa Gazola, contra a Krikor Sevag Mectaria E a Vanessa começa a partida com um D4, sólida, feito uma rocha grobina E depois de cavalo F6 e C4, muito se especulava se o Krikor jogaria aqui uma defesa Grunford Mas não, ele jogou com E6, aqui uma linha mais flexível, já que permite um milhão de variantes Que as brancas podem acabar entrando A Vanessa jogou aqui cavalo F3, possivelmente fugindo das linhas da Niso Índia com cavalo C3 e bispo B4 Que realmente é terrível de jogar de brancas Ela jogou cavalo F3 e agora o Krikor entra nessa variante aqui da Índia da Dama Onde ele vai tirar o bispo de C8 super rápido Seguiu então, A3 controlando B4 Bispo em A6 agora, opa, ameaçando ganhar o peãozinho de C4 A Vanessa defendeu aqui com o lance mais jogado nessa posição Que é a Dama C2 Observem que esse lance também dá suporte aqui pra casa de E4 Ela pode começar a lutar pelo centro rápido E depois do lance C5, a Vanessa entra na linha crítica Que vai levar o meio jogo pra uma verdadeira loucura como vocês vão ver Ela jogou aqui o lance D5 Um lance muito interessante, uma linha aguda que eles vão entrar Porque agora o Krikor toma em D5 C por D5 E essa ideia só funciona Porque ela tá apoiada em cima de um tema tático As pretas não podem tomar o peão de D5 se não perdem uma peça Tanto é que o Krikor aqui preparou o fianquetão Jogou G6 Mas vocês devem estar gritando Rafael, por que não? Cavalo por D5 ganhando o peão Então, o problema é que tu leva a Dama E4, cheque Um ataque duplo, porque tá caindo o cavalo E depois de cavalo E7, opa, caiu uma torre inteirinha Vai tudo por água abaixo, hein? E perde a partida Claro, a Vanessa conhecia O Krikor conhecia também Ele jogou com um G6 Seguiu então Cavalo C3 desenvolvendo, controlando um pouco mais o centro Bispo G7 E aqui, momento importante da partida Porque as brancas querem jogar o lance E4 Mas esse lance não funciona Porque aqui as pretas tem bispo por F1 E quebra o rock das brancas Então, a Vanessa joga aqui o lance técnico Que é G3 Preparando pra tirar então o bispo por fianqueto Seguiu Rock Bispo em G2, torre E8 Botando a torre nessa coluna semi-aberta Rock feito pela Vanessa também E D6 Porque agora o Krikor quer finalizar o desenvolvimento dele Jogando cavalo D7 Seguiu então Torre E1 Cavalo de BD7 E chegamos no primeiro momento super tenso da partida Inclusive, essa mesma posição que vocês estão vendo Já foi jogada em 1997 Entre eles Boris Gelfand E Gery Kasparov Que naquela ocasião O Kasparov ganhou essa partida aqui Com um plano terrível Como vocês vão ver Na partida do Gelfand O Gelfand jogou H3 Nessa posição E o Kasparov destruiu Com um plano de B5 E B4 Jogando pela Lada Dama Uma partida muito boa Agora Nessa posição Eu ouso dizer A Vanessa Gazola Jogou melhor do que o Boris Gelfand Ela jogou Bispo F4 O número 1 Do Stockfish Porque é um lance de iniciativa Observe aquela ameaça Agora ganhar o peãozinho de D6 Forçando alguma reação das pretas Tu vai ter que defender o peão Pode jogar Dama E7 Dama C7 Dama B8 Ou o lance que o Krikor fez Bispo F8 Mantendo o peão defendido Agora a Vanessa jogou o lance H3 Controlando o G4 E cavalo H5 Bom O Krikor agora quer tirar O Bispo daqui Que está incomodando Pressionando em D6 E mais uma vez A Vanessa Acerta um plano muito fino aqui Ela jogou Bispo G5 E depois de Bispo E7 Bispo D2 Olha que manobra E com essa manobra Ela descoordenou um pouco As peças do Krikor Observem lá O Bispo estando em E7 Agora bloqueia a torre na coluna E E o cavalo de H5 Ficou um pouco mais fora de jogo Que loucura está acontecendo aqui Bom Nessa posição então O Krikor joga o plano do Kasparov Ele já conhecia B5 foi jogado E agora veio o lance G4 Mais uma vez Um lance muito forte da Vanessa Que incomoda o cavalo de H5 E observem que o cavalo Só tem duas casas para voltar Ou F6 Ou G7 O Krikor aqui pensou Mais ou menos 15 minutos E jogou o lance cavalo G7 Com a ideia de fazer H5 Nos próximos lances E tentar botar problemas E dificuldades na tomada de decisão Da posição das brancas Foi jogado então Bispo F4 Mais um lance muito chato Porque de novo Fica pressionando D6 Impede agora o lance Bispo F6 Senão tu está perdendo o peão E agora O Krikor jogou H5 Bom Chegamos no momento Mais tenso E importante da partida Porque aqui O lance mais natural Seria jogar E4 Agora A Vanessa Ela jogou um lance criativo Nessa posição Ela jogou cavalo E4 Que é um lance Que faz todo o sentido do mundo Porque agora Ela pressiona o peão de D6 E o Krikor aqui Precisa defender esse peão De alguma maneira Ele jogou o cavalo B6 Que é um plano Muito desagradável Para as brancas Porque observem só Ele defendeu o peão de D6 Mas aqui Ele também luta pela iniciativa Porque agora Ele ameaça Cavalo por D5 Ele plantou um probleminha Na posição das brancas E a Vanessa Defendeu o peão de D5 Jogando o lance Torre D1 Observem que ela trouxe A torre de E Porque possivelmente Ela quer trazer a torre de A Para a coluna C no futuro Só que aqui O Krikor jogou o lance Bispo B7 E agora? Está caindo Está caindo o peão de D5 Tem que defender esse peão De alguma forma E esse é um momento Muito tenso da partida Que vai mudar O curso do jogo Porque observem aqui Não foi o lance jogado Mas se a Vanessa Tentar defender esse peão Com o lance cavalo C3 Ela leva o B4 Que é muito parecido Com as linhas Que o Kasparov jogou E agora Peão por Peão por E quando esse cavalo Sai daqui Está caindo agora O peãozinho de D5 Observem a dificuldade De defender esse peão Outra possibilidade aqui Seria jogar O lance Dama B3 Que na realidade Esse seria o lance Mais fino Onde tu defende O peão com a dama E com a torre Se tomar aqui Eu troco A torre por Um cavalo e um bispo E eu estou ameaçando Também tomar o peão De B5 E se tu jogar Um lance como A6 Simplesmente defendendo O peão Então eu posso jogar Uma variante aguda Aqui Que seria bispo H6 E se C4 agora Eu jogo dama C3 E olha lá As brancas aqui Estariam ficando melhores Mas claro Não é uma variante Fácil de ser vista A gazola aqui Possivelmente Ela se confundiu Com algum cálculo Ainda não é tão claro Ela jogou Cavalo por C5 Ela sacrificou Uma peça Rafael, meu guri O que é que está acontecendo? Bom Vamos descobrir O Krikor aqui Ele tomou esse cavalo E a Vanessa Jogou agora D6 E por que Que a gente estava achando Que ela pode ter Confundido Algum cálculo Possivelmente Ela viu algum fantasma Na análise Onde esse bispo Já estaria aberto Aqui nessa diagonal Possivelmente Seja aí Só ela vai poder esclarecer E se o bispo Tivesse aberto Na diagonal Sim Essa linha funcionaria Porque agora Estaria ameaçando Tomar o bispo de B7 E também tomar Aqui em E7 Atacando a dama Só que isso Não está acontecendo Nessa partida O Krikor jogou Então Bispo F6 E nessa posição A Vanessa Sacrificou uma peça Por um peão Seguiu então G5 Ela toca esse bispo O Krikor não Defendeu esse bispo Ainda Ele jogou o lance Cavalo E6 Tocando agora Contra-atacando o bispo De F4 A Vanessa defendeu o bispo O Krikor defendeu também E D7 foi jogado Agora tentando criar problemas Pela coluna D A partida segue tensa Foi jogado Cavalo por D7 E agora cavalo E5 Observem aqui Os temas táticos A Vanessa agora Crava aqui o cavalo de D7 E também está tocando O bispo solto Na casa de B7 O problema É que o Krikor aqui Joga a linha mais simples E direta Para não entrar em complicações Ele joga bispo por E5 Ela toma o bispo em B7 Atacando a torre Torre B8 Atacando o bispo Só que depois do lance Bispo C6 O Krikor aqui Tem uma pressão Agora que ele está tomando Aqui no ponto de D7 Mas ele joga bispo D4 Bloqueou a coluna D E basicamente A Vanessa tem uma peça Inteirinha a menos aqui Que ela trocou por um peão Mas não tem compensação por isso Seguiu então Bispo D2 A Vanessa mantém aqui As peças o máximo que ela pode E o Krikor joga a dama C7 Um lance bem venenoso Que traz algumas ideias dinâmicas Observe que ele toca Esse bispeto Só que depois de bispo E4 A Vanessa tem a ideia Talvez do experimento Fazer bispo por G6 E tentar alguns cheques Por ali Ou algum ataque O Krikor agora Joga a dama G3 Que é terrível Utilizando o tema Da cravada Aqui do peão de F E nessa posição A Vanessa Gazola Abandonou a partida Uma partida Daquelas Que acabou tendo o erro Do cavalo por C5 Uma partida Tava super tensa Dinâmica Mas Rafael Maguri Por que que a Vanessa Abandonou? Bom, ela tem uma peça menos aqui E nessa posição O rei tá em xeque O peão tá cravado Não pode tomar a dama Se jogar rei F1 Tá levando mate Se jogar rei H1 Tá caindo agora o peão de H3 E vai desmoronar tudo E se jogar o lance bispo G2 Que seria o melhor lance Leva bispo por F2 E depois tá caindo em G5 E vai tudo por água abaixo E sim O Krikor vence essa partida E segue com 100% De aproveitamento No Rio Tias Open E tá no ar a precisão Olha lá 82.1 Pra Vanessa Gazola Observem no gráfico Ela chegou a ficar melhor Em algum momento Mas o Krikor É terrível É um jogador muito perigoso Fez aqui 93.0 De precisão Jogou como uma verdadeira Engine E acabou Arrebatando essa partida O Krikor Que segue invicto Na competição 2 pontos Em 2 partidas jogadas Observem o resultado Na liderança Como é um sistema suíço A gente sabe que O critério de desempate Ainda Altera aqui as posições Principalmente nas primeiras rodadas Observem que o líder do torneio É o uruguaio Andrés Rodrigues Temos aqui na segunda colocação O Lucas Cunha Júlio Alboredo O Lucas Mito Vem aqui na quarta colocação Alvaro Aranha O Daniel Rangel E o pessoal ali na ponta do torneio Rafael Onde é que tá o Krikor e o Diego Meu guri Bom, eles estão um pouco mais pra baixo Mas tem 100% de aproveitamento Tá O Diego de Bernardino tá aqui E o Krikor tá um pouquinho logo abaixo Mas Como a gente sabe Nas próximas rodadas Se tu for ganhando Tu vai subir lá pra ponta do torneio A Katia também tá por aqui Com 100% Observem agora O emparceramento Da rodada que acontece hoje Às 13h30 Torneio de Brasília Vamos acompanhar ao vivo E nessa rodada No tabuleiro número 1 Nós temos ele Krikor Sevag Mecterian Jogando aqui contra o Messi nacional O Thales Bond De 2086 de rating No tabuleiro número 2 Nós teremos aqui O Junior Henrique Enfrentando o Messi internacional Diego de Bernardino O Andrés Rodrigues Vem no tabuleiro número 3 Do grande mestre uruguaio Contra O Alcântara Lima Jogando com as peças pretas No tabuleiro número 4 Nós temos o Paulino Domingos Jogando contra O grande mestre uruguaio Também o Alejandro Hoffman No tabuleiro número 5 Nós temos o Lucas Cunha Jogando contra o João Carlos E a Julinha Alvoredo Vem aqui no tabuleiro número 6 Jogando de brancas Contra O filho Carlos De 2054 de rating Vamos acompanhar tudo ao vivo Na luta Que não pode parar No Rio Tias Open Se tu gostou dessa análise E tá gostando dessa cobertura Não esquece do likezão E Até os próximos Vídeos Tchau 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 Obrigado.